Natália, que é casada com o cantor Zé Neto, que faz dupla com o Cristiano, ela usou as suas redes sociais nessa sexta-feira para negar uma informação que circulou nas redes sociais esses últimos dias em que Zé Neto teria engravidado uma prima, inclusive ela teria descoberto, quebrado a casa toda. Claro que ela usou as suas redes sociais para negar essa informação. Vamos conferir o que foi que ela falou? Mas antes, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário. Pronta para treinar aqui, ó, de blusinha de frio, ainda que eu estou com frio. Mas antes, olha, Cleide, como que você deixa quebrar a casa inteira, Cleide? Não consigo segurar, essa manhã é muito forte. Olha só que violenta, descontei tudo mesmo, quebrei tudo mesmo, né, Lari? Olha, gente, assim, eu só lamento, tá? Eu só lamento para essas pessoas que estão espalhando esse fake news, que queriam que fosse verdade, mas não é, tá? Então, assim, só lamento. Brincadeiras à parte, espalhei aqui um minutinho do meu tempo para falar. Porque, assim, o celular da minha produção não está parando hoje. De gente da imprensa querendo saber se é verdade ou não que o Zé engravidou a prima dele. Que que é isso, Brasil? Que prima é essa, Brasil? Pelo amor de Deus, gente, parece que vocês não se contentam em ver uma família feliz, né? Uma família que se ama de verdade. O que eu só peço é o quê? Parem de espalhar coisas ruins. A gente já vive num mundo muito difícil. Vamos espalhar amor, vamos orar, vamos falar que a gente ama, vamos viver a família, vamos viver os princípios de Deus, tá? Porque quem compartilha fake news está ajudando a fazer mal para alguém, tá? Então, assim, mentira. Não tem gravidinhas aqui, nem eu, nem prima, nem ninguém. Vida que segue. E a minha carinha de cansado ontem não era para isso não, gente. É porque eu estou trabalhando para caramba, é porque eu tenho dois filhos pequenos, tenho uma casa, tenho um casamento, tenho uma vida normal, ativa, como todo mundo. E eu tenho o direito de estar cansada com carinha cansada, né? O que eu venho fazer aqui sempre, todos os dias, com os meus seguidores que eu amo, é espalhar amor, espalhar fé, espalhar carinho, porque coisa ruim o mundo já está cheio, né, gente? Então vamos parar com isso, vamos vida que segue, sextou por aqui. E mais uma perguntinha que não param de me perguntar. Cadê meu marido, gente? Cadê meu marido? Meu marido está trabalhando, gente. Graças a Deus, se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia é se reinventar, né? E a gente tirou isso de letra, porque meu marido conseguiu se reinventar. Então ele está no Tocantins, na nossa fazenda, cuidando do nosso gado, tá? Ele chega amanhã, vai passar o fim de semana com a nossa família, da mesma forma que segunda-feira estaria em São Paulo trabalhando também. Porque a gente está fazendo de tudo para otimizar nosso tempo, entre família, trabalho, conquista. Porque, gente, não sei se vocês sabem, isso saiu do nada. A gente não tinha nada, nossa família é extremamente humilde. E graças a muito trabalho dos dois, que é uma parceria, um casamento, a gente está aí, ó, conseguindo fazer nosso pé de meia, dar um conforto para a nossa família, para os nossos filhos, tá? Então se ele não está aqui em casa essa semana, é porque a gente está atrás do nosso futuro, tá bom? Isso não quer dizer que ele é ausente, muito pelo contrário. A gente se fala o dia inteiro, ele é extremamente presente com as minhas crianças. E é, assim, o nosso casamento saudável. Como de todo mundo que pensa da mesma forma, porque casamento é um só. Então a gente caminha juntos, tá? Então, ó, gente, deixa de lado as fake news, deixa de lado as cancelas. Já queriam me cancelar no Instagram por causa disso. Já colocaram que eu sou casada por causa de dinheiro, gente. Dinheiro nenhum me compra, tá? Eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu dinheiro. O que me compra é o meu amor com o meu marido. Bora treinar? Bom dia!